Fala família cervejeira, Gleicinho Silveira aqui, a gente acabou de gravar um papo incrível com um cara espetacular diretamente de Patinga, Minas Gerais, lá no Vale do Aço o cara que conseguiu levantar 30 mil reais em financiamento coletivo pra lançar a sua cervejaria, lançar a sua marca e cara, antes de fazer a pergunta saideira desse novo quadro do Label Hopcast saideira do Label Hopcast como é que foi a experiência de gravar com a gente aí, cara, conversar durante quase duas horas sobre cerveja, empreendedorismo cara, incrível, incrível, eu me senti muito à vontade foi incrível poder conversar com vocês tomando aqui nossas cervejinhas, que vocês vão conhecer mais aí sobre elas ficou melhor ainda, né? então eu tô só tomando um bolinho da Minha Mello e vamos pra cima bom total, irmão cara, tô aqui com o Nandalfig também estreando, né? Estreante aí como host principal do Label Hopcast junto comigo mas cara, é o seguinte, a gente tá falando, a gente falou muito no episódio sobre comunicação, marketing e relacionamento além de empreendedorismo, cerveja cara, mas você acredita que isso foi a base, foram os pilares pra você ter conseguido essa meta tão expressiva, assim, no crowdfunding você já tinha um perfil, né cara, no Instagram, chamado mais um cervejeiro mas o que esses valores realmente te ajudaram, assim, comunicação, marketing e relacionamento pra você alcançar essa meta aí de mais de 30 mil reais pra levantar a sua cervejaria cara, eu acho que, assim, se eu não tivesse tido a experiência anterior do mais um cervejeiro em que lá, conseguir construir aí uma base de pessoas que me apoiavam, que curtiam o que eu fazia que curtiam o que eu apresentava pra eles talvez eu não teria conseguido chegar a esse ponto não somente com o valor mas eu falo assim, até com o crescimento pessoal também como cervejeiro então foi muito importante pra mim toda essa base que eu tive que tiveram pessoas de vários estados países do Rio, de Santa Catarina, Paraná enfim, São Paulo que mandaram apoio pra gente quando a gente lançou na Musebia o nosso financiamento coletivo e claro, que também relações pessoais também de amigos de familiares que compraram ideia divulgaram bastante isso foi primordial, não tenho dúvida alguma que foram os pilares pra gente conseguir fazer esse financiamento coletivo dar certo, não só dar certo, dar muito certo pra gente conseguir lançar nosso primeiro rótulo que foi a Pinoc que foi essa aqui e a gente tá aqui hoje no mercado mostra aí pra galera aqui ó o Pinoc foi o primeiro que a gente lançou que é a nossa Cremail que parece uma Pilsen mas não é, ela é uma Cremail então por isso que ela chama Pinoc essa aqui é a SUS nossa Session IPA precisa tomar sossegado, uma IPA tranquila e o nosso recente lançamento a nossa Melo então, cara, tudo isso portanto, nessa parte de comunicação desde a época que eu criei o Instagram do Mais um Cervejeiro toda essa bagagem que eu fui errando, acertando, errando, acertando e tentando fazer um trabalho legal que me deu essa base pra chegar na Pinoc e pouco a pouco conseguir chegar nas outras cervejas então foi fundamental para o financiamento coletivo com certeza maravilhoso Nandinha, então por que as pessoas devem ouvir o papo na íntegra? Bom, o Muzi ele falou bastante sobre como você dá um pontapé quem é desapreciador de cerveja até você virar um cervejeiro cigano e esse episódio ele está disponível nas plataformas de streaming de áudio no Spotify Deezer Google enfim, tudo que você imaginar o link está aqui na descrição é, só ouvir e se tiver alguma dúvida manda mensagem pra gente manda mensagem também pro Vitor Muzi no Muzi é arroba Muzi vir ou arroba mais um cervejeiro e também qualquer outra coisa Labier oficial são as nossas redes sociais e é isso aí ouçam se deliciem e saúde é isso aí ó no episódio eu bebi a Brazuquinha que é uma cerveja muito legal uma BRU da Prusa Bia muito massa a gente fez uma homenagem ao Pelé com ela e agora pra sair desse momento sair dele eu estou indo de Newby que é uma New England da New England América Ipa da Prusa também com um rótulo maravilhoso cara incrível e vocês o Vitão já mostrou todas as três latas da Prusa Bia que ele detonou no episódio e a Nanda foi de tá cabrando eu fui de Brooklyn uma clássica e eu fiz até referência ao último episódio um anteriores o episódio 66 e é um episódio que fala sobre harmonização sobre quem quer também começar a fazer harmonizações bem criativas na parte prática também e essa foi uma das cervejas que elas harmonizaram assim foi uma cerveja muito legal então quem gosta de Brooklyn quem gosta de cervejas que tem um pouquinho também de essa cerveja principalmente ela é um pouquinho mais vinculada e estipa diferente de West Coast estipa do outro lado do Atlântico ali enfim bem legal vale muito a pena ouvir também e é isso aí é isso aí Vitão recados finais porque a galera deveria escutar todo o papo que a gente teve lá no Hopcast 67 pois espero que a galera goste primeiramente de escutar um pouquinho da minha trajetória desde criação do Instagram aliás como comecei a tomar cerveja criação do Instagram então é toda uma trajetória que eu acho que muita gente vai se identificar e criar coragem para criar um Instagram para fazer cerveja em casa e também para dar a cara e lançar a sua cerveja no mercado porque igual eu tentei falar tentei demonstrar no episódio é o seguinte quando você faz com carinho com amor com dedicação vale a pena então vai para cima que o episódio está bem legal é isso aí rapaziada pessoal essa foi a saideira do Labia Hopcast esperamos todos vocês dá o play procura aí o link está na descrição escuta esse papo na íntegra que vale apenas demais então tira e seja um apoiador favor apoie nosso crowdfunding também é isso aí apoia apoia saúde 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 saúde